É os cowboys do Mandelão, aê! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, rico e gostou Tem bolo que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Tem bolo que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor Oi senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi senta, senta, senta Gostosa Gostosa E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, rico e gostou Tem bolo que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Tem bolo que o chefe me chamou de amor E ela sentou e gostou, rico e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, senta, senta Gostosa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma